Olá pessoal, eu me chamo Lilian de Souza, sou atriz, diretora teatral, produtora cultural, contadora de histórias e mediadora de leitura. Desde 2006 trabalho com projetos de incentivo à leitura e a partir de 2010 fundei a inominável companhia de teatro que tem como foco no seu trabalho a inter-relação entre a literatura e o teatro. Hoje eu vou ler para vocês um trecho do conto chamado Festa Popular contido no livro Culpa do Fernand von Chirach, com tradução de Milton Camargo. Festa Popular. O primeiro dia de agosto estava muito quente, mesmo para aquela época do ano. A cidadezinha festejava 600 anos de existência, havia no ar um cheiro de amêndoas tostadas e algodão doce, e a fumaça de fritura de carne gordurosa se impregnava nos cabelos. Não faltava nada do que sempre se vê em quermesses. Havia montado um carrossel, podia-se andar nos carrinhos bate-bate e atirar com espingardas de ar comprimido. Os mais velhos falavam de sol magnífico e dias de calor intenso. Vestiam calças claras e camisas desabotoadas. Eram homens decentes, com profissões decentes. Corretores de seguro, donos de concessionárias, artesãos. Não havia o que reprovar neles. Eram quase todos casados, tinham filhos, pagavam os impostos e os empréstimos, e à noite assistiam o telejornal. Eram homens totalmente normais, e ninguém acreditaria que algo assim ocorreria.